Olá, sou Fernando Bartoloni. Neste vídeo iremos falar sobre a equação de Hemet, uma ferramenta poderosa para a determinação de mecanismos de reações orgânicas. Inicialmente iremos abordar a equação no contexto de reações de adição e eliminação em derivados de ácidos carboxínicos, para depois aplicá-la para outras transformações. Vamos começar com uma pergunta que tem sido feita de diferentes formas até este momento. Quais evidências podemos usar para estudar mecanismos? Uma resposta cabível para essa pergunta seria evidências cinéticas e estereoquímicas. Evidências cinéticas e estereoquímicas são cruciais para o entendimento de uma transformação, principalmente quando complementadas por estudos de relação estrutura-reatividade. Explorar os efeitos que diferentes substituintes exercem sobre uma reação, principalmente do ponto de vista cinético, é uma forma mais específica e bem sistemática de se estudar relações estrutura-reatividade. Quando dizemos diferentes substituintes, estamos nos referindo a grupos pequenos, que podem ser trocados dentro de um esqueleto molecular principal. Nós já exploramos esse conceito quando discutimos os efeitos que dois substituintes diferentes, grupos metoxila e nitro, possuem sobre a reatividade de uma arquitetura molecular comum de cloreto de benzila substituído na posição para. Abortamos isso alguns vídeos atrás, quando estávamos estudando em detalhes relações estrutura-reatividade de reações de substituição nucleofírica SN1 e SN2. Na época, vimos que cloreto de parametoxibenzila consegue formar um carbocátion estável, por conta da conjugação direta com o grupo metoxila, permitindo que esse substrato reaja prontamente pelo mecanismo SN1. O efeito doador de elétron por ressonância do grupo metoxila é o que determina o caminho de reação ser de substituição nucleofírica unimolecular. Contrariamente, a via de formação do carbocátion é proibitiva para cloreto de paranitrobenzila, visto a característica retiradora de elétron do grupo nitro. Isso desestabiliza o carbocátion que poderia ser formado. Por outro lado, a presença do grupo nitro torna o carbono sp3 mais eletrofílico, aumentando a acessibilidade do estado de transição da reação consertada SN2. Neste caso, o efeito retirador de elétron do grupo nitro, que pode ser indutivo ou de ressonância, prejudica o caminho de reação SN1, mas habilita a via bimolecular dessa transformação. Notemos que essa análise, apesar de ser qualitativamente adequada, carece de informações quantitativas. Em outras palavras, como podemos mensurar o efeito causado por um determinado substituinte numericamente? Primeiramente, precisamos separar esses efeitos em tipos para facilitar nossa racionalização. Essa classificação é, obviamente, uma tentativa de rotularmos manifestações diversas do mesmo fenômeno, o comportamento de elétrons em orbitais atômicos e moleculares. Enfim, os efeitos de substituintes são classificados em cinco grandes grupos. Efeitos de campo, efeitos indutivos, efeitos de ressonância, efeitos estéricos e efeitos de polarizabilidade. Podemos ainda considerar os efeitos de solvatação. Apesar de efeitos de solvatação não estarem associados diretamente à estrutura de reagentes, estes são capazes de revelar aspectos do mecanismo de uma transformação e, até mesmo, de determinar por qual caminho reacional substratos serão convertidos a produtos. Existem ferramentas em química orgânica disponíveis para estudar estes seis efeitos em maior ou menor grau. Neste vídeo, estamos interessados em dois efeitos em particular, efeitos indutivos e de ressonância. Lembrando que efeitos indutivos estão relacionados à capacidade de átomos e grupos doarem ou receberem densidade eletrônica através de ligações sigma, ou através do espaço, no caso do fenômeno de hiperconjugação. Já efeitos de ressonância têm relação com a habilidade de átomos e grupos doarem e receberem elétrons em sistemas conjugados. A combinação destes dois efeitos, ambos de origem eletrônica, é alvo de interesse da equação de Hemet. A equação de Hemet é uma correlação linear de energia livre, ou, do inglês, Linear Free Energy Relationship, muitas vezes referenciada pela sigla LFER. A equação foi proposta em um livro, publicado em 1940, por Louis-Pleck-Hemet, um físico químico norte-americano, que propôs uma relação quantitativa entre constantes de velocidade ou constantes de equilíbrio com parâmetros estruturais associados ao substituinte de um esqueleto molecular principal. Tal relação fornece um valor numérico para a sensibilidade que uma determinada reação possui ao efeito do substituinte. A equação de Hemet é importante devido a três aspectos. Ela permite observar o envolvimento de cargas parciais no estado de transição da etapa determinante de velocidade de uma transformação. Não somente isso, ela também possibilita determinar o sinal das cargas envolvidas, e, eventualmente, a magnitude dessas cargas dentro do estado de transição. Isso faz com que a equação de Hemet seja uma ferramenta poderosa para deduzir a estrutura do estado de transição da etapa determinante de velocidade de uma transformação. A equação de Hemet tem como referencial o ácido benzoico, assim como seus derivados substituídos, nas posições meta e para. Hemet escolheu não trabalhar com derivados substituídos em orto, para evitar que efeitos estéricos interferissem na relação que ele desejava averiguar, de origem puramente eletrônica. Para evitar que tenhamos que sempre ficar desenhando dois tipos diferentes de anel aromático, podemos representar tais derivados dessa forma. Essa é uma representação genérica da presença de um substituinte X ligado a um anel aromático por qualquer posição possível e disponível. A reação modelo estudada por Hemet foi a dissociação de ácido benzoico, comparada com a dissociação de seus derivados. Ou seja, em um primeiro instante, Hemet observou o que acontecia com os valores de Ka, a constante de dissociação ácida de cada substância, em função do tipo de substituinte ligado. Eventualmente, se não nos lembramos da natureza de Ka, façamos uma breve revisão. Para o equilíbrio químico de dissociação de um ácido genérico, HA, formando como produtos próton e sua base conjugada, A-, a constante de equilíbrio de dissociação do ácido, Ka, é dada pela seguinte expressão. Ka, que também pode ser chamada simplesmente de constante de dissociação, é igual à concentração de próton multiplicada pela concentração de base conjugada divididas pela concentração de ácido não dissociado remanescente após o sistema ter atingido o equilíbrio. Cada composto químico tem um valor de Ka próprio. Devemos sempre comparar valores obtidos em uma mesma temperatura e condições experimentais. Mas, de maneira geral, quando comparamos dois ácidos e afirmamos que um é mais forte que o outro, significa que o ácido mais forte possui um valor de Ka maior. O valor maior indica que o equilíbrio está bem deslocado para a dissociação e, portanto, há uma maior concentração de produtos em relação à de espécie não dissociada. Um ácido mais fraco possui uma parcela apreciável de ácido não ionizado presente no equilíbrio e baixas concentrações de próton e base conjugada, conferindo um menor valor de Ka. Para o ácido benzoico e seus derivados, para fins de clareza, podemos fazer referência aos valores respectivos de Ka-Hidrogênio e Ka-X. O valor de Ka-Hidrogênio é igual a 6,28 vezes 10⁻⁵. Lembrando que, por ser uma constante de equilíbrio, Ka é um número adimensional. Dependendo do grupo X presente, o derivado pode ser mais ácido ou menos ácido do que o ácido benzoico, com valores de Ka-X, respectivamente, maiores e menores do que Ka-Hidrogênio. Voltando, podemos fazer a seguinte pergunta. Como um ácido derivado de outro ácido pode ser mais forte ou mais fraco, dependendo do substituinte X? O que importa nesse caso não é a ação de X em cima do ácido não dissociado, mas de como o substituinte estabiliza ou desestabiliza a base conjugada formada. Hemet pensou em uma forma elegante de parametrizar isso, quantitativamente. Tal parametrização estabelece uma escala numérica de como um substituinte X afeta a acidez de derivados de ácido benzoico. Hemet partiu dos valores de Ka-X, fez a normalização destes por Ka-Hidrogênio e calculou o logaritmo na base 10. O valor numérico obtido foi definido por ele como sendo a constante sigma. Com o tempo, sigma passou a ser conhecida como a constante de substituinte de Hemet. Temos aqui alguns exemplos de valores de sigma para cinco substituintes diferentes, estes na posição para ou meta do anel aromático do derivado. Estamos utilizando apenas alguns valores de exemplo, mas o sigma de Hemet já foi determinado para quase uma centena de substituintes diferentes. O valor de sigma para hidrogênio é igual a zero, pois este foi calculado dividindo-se Ka-Hidrogênio por ele mesmo e tirando o logaritmo na base 10 de 1, que é igual a zero. Neste momento, iremos olhar apenas os valores de sigma de Hemet para a posição para, como indicado pelo subscrito P. O que significa um valor de sigma ser negativo? Isso indica que a razão Ka-X sobre Ka-Hidrogênio é menor que 1, visto que o derivado de ácido benzoico é menos ácido do que ácido benzoico em si. Notemos que o valor negativo ocorre para os grupos de metilamina, metoxila e metila, todos, reconhecidamente, doadores de elétron. Tal efeito de doação diminui a estabilidade da base conjugada, carregada negativamente, fazendo com que o derivado seja menos ácido. Valores positivos de sigma de Hemet ocorrem para os grupos trifluorometila, CF3 e nitro, ambos reconhecidamente sacadores de elétron. A base conjugada formada com esses substituintes é estabilizada pelo efeito retirador de elétron e os derivados de ácido benzoico correspondentes são mais ácidos do que o ácido benzoico em si. Dessa forma, a razão Ka-X sobre Ka-Hidrogênio é maior do que 1 e o valor do logaritmo é positivo. O valor de sigma de Hemet é uma medida numérica da magnitude do efeito eletrônico exercido por cada substituinte. Ou seja, com sigma igual a menos 0,63, podemos afirmar que o efeito doador de elétron do grupo dimetilamino é maior do que parametila, com o valor de sigma menos negativo. O grupo nitro, portanto, é um substituinte mais fortemente sacador de elétron do que CF3, dado seu valor de sigma de Hemet mais positivo. A influência eletrônica do substituinte também muda com a posição no anel aromático. Isso pode ser visto quando olhamos os valores de sigma de Hemet na posição meta, sigma m. Todos os valores de sigma meta são menores, quando em módulo, do que os valores de sigma para. Isso está relacionado ao fato de que, quando na posição meta, apenas efeitos indutivos podem ser exercidos pelo substituinte, enquanto que, na posição para, tanto efeitos indutivos quanto de ressonância podem atuar. Isso é representado de forma emblemática pelo substituinte metoxila, quando olhamos seus valores de sigma de Hemet em para e meta. Não houve erro de digitação aqui. O valor de sigma para do grupo metoxila é menos 0,28, mas passa a ser positivo e igual a 0,13 quando na posição meta. Ou seja, metoxila pode ser doador ou sacador de elétron, dependendo de sua posição no anel aromático. Podemos racionalizar isso da seguinte forma. Vamos representar as estruturas dos ânions parametoxibenzoato e metametoxibenzoato, que são as bases conjugadas geradas na desprotonação dos derivados de ácido benzoico em questão. Para o grupo metoxila em para, há a possibilidade de uma estrutura de ressonância capaz de colocar carga formal negativa no átomo de carbono ligado diretamente ao grupo carboxilato. Isso desestabiliza fortemente a base conjugada, fazendo com que a acidez do ácido parametoxibenzoico seja menor do que a do ácido benzoico não substituído. Entretanto, oxigênio é um elemento eletronegativo, capaz de polarizar ligações sigma por efeito indutivo sacador de elétron. É isso que ocorre quando na posição meta. O grupo metoxila retira a densidade eletrônica do carboxilato por indução, aumentando a estabilidade da base conjugada e, consequentemente, aumentando a acidez de ácido metametoxibenzoico relativamente ao ácido benzoico não substituído. Não podemos nos iludir, contudo. O efeito indutivo sacador de elétron do grupo metoxila também ocorre quando este está na posição para. Entretanto, o seu efeito doador de elétron por ressonância é sempre mais relevante nessa posição de substituição. Quando em meta, o grupo metoxila não tem como produzir estruturas de ressonância que localizem cargas próximas do grupo carboxilato, e o efeito indutivo sacador de elétron prevalece. Finalmente, apenas para não deixarmos de citar, o valor numérico de σ de Hemet pode ser calculado diretamente subtraindo-se do valor de pKa do ácido benzoico o valor de pKa do derivado contendo o substituinte x. Basta lembrarmos que pKa é igual ao valor do logaritmo na base 10 de Ka multiplicado por menos 1. Ok, acabamos de ver como o valor de σ de Hemet definido na dissociação de derivados de ácido benzoico pode indicar a natureza doadora ou a septora de elétron de um dado substituinte. Mas como esse parâmetro pode se relacionar à velocidade de uma reação? Vamos empregar uma reação genérica ácido-base que não necessariamente envolve ácido benzoico e seus derivados. Nós já exploramos essa reação genérica antes para demonstrarmos como o valor de ΔG da reação define o caráter do estado de transição. Podemos ter estados de transição de precoce a tardio passando por simétrico quando a energia livre de Gibbs da reação vai de um valor negativo para positivo. Finalmente, chegou o momento de discutirmos a origem da equação de Hemet e de realizarmos sua dedução. Existe outra forma de se deduzir a equação que emprega um pouco mais de matemática. A dedução que iremos apresentar utiliza algumas hipóteses para simplificar o raciocínio mas isso não a torna menos válida. Muito bem. Com a mudança na natureza do estado de transição energias de ativação cada vez maiores são obtidas com valores de ΔG mais positivos. Quanto menor o valor da energia de ativação necessária para formar o estado de transição maior será o valor da constante de velocidade da reação descrita por esse diagrama de energia potencial. Valores de ΔG muito positivos estão associados a valores de energia de ativação altos e constantes de velocidade menores. De forma simplificada, podemos afirmar que a constante de velocidade de uma reação é proporcional ao ΔG de reação. Se nos recordarmos que existe uma relação entre ΔG e a constante de equilíbrio dada por menos RTln de K, podemos escrever que K de velocidade é proporcional a K de equilíbrio. Se pensarmos em relação à energia livre de dissociação de um ácido, como o ácido benzoico, por exemplo, podemos escrever que a constante de velocidade para uma reação envolvendo ácido benzoico é proporcional à sua constante de dissociação. Se isso se aplica a ácido benzoico, essa proporcionalidade também é válida para derivados de ácido benzoico. Vamos fazer uma razão entre constantes de velocidade e constantes de dissociação, colocando no numerador as propriedades referentes a derivados de ácido benzoico e no denominador as de ácido benzoico não substituído. Passemos agora o logaritmo na base 10 de ambos os lados. Como não adianta muito trabalharmos apenas com uma relação de proporcionalidade, vamos transformar isso em uma igualdade, multiplicando o lado direito da expressão por uma constante de proporcionalidade representada pela letra grega ro minúsculo. Nós já vimos que o logaritmo na base 10 da razão entre constantes de dissociação de derivados de ácido benzoico é o que define a constante sigma de Hemet. Podemos, portanto, simplificar nossa relação para, finalmente, chegarmos à equação de Hemet. Se faz necessário realizarmos algumas considerações. A razão entre constantes de velocidade deve ser determinada experimentalmente. Da forma como fizemos a dedução da equação, fica implícita a ideia de que essa razão só pode ser composta por constantes de velocidade de reações envolvendo ácido benzoico e seus derivados. Mas veremos, logo menos, que isso pode ser flexibilizado. O valor de sigma de Hemet é tabelado, pois esse sim é determinado com base em propriedades que não se alteram, as constantes de dissociação de derivados de ácido benzoico. Rho, que entrou na equação como um fator de proporcionalidade, pode ser visto como um fator de sensibilidade da reação. Mas, de qual reação estamos falando? De fato, se essa razão entre constantes de velocidade servisse apenas para mensurarmos qual a sensibilidade de uma reação ácido-base envolvendo derivados de ácido benzoico, com a constante sigma determinada exatamente com os mesmos derivados, o fator Rho, por definição, seria igual a 1. Mas este é o ponto interessante. Essa correlação pode ser feita para constantes de velocidade de qualquer reação em relação à constante de substituinte sigma dos ácidos benzoicos. Em outras palavras, não importa se a reação não possui derivados de ácido benzoico como substratos, tampouco se esta é uma reação ácido-base de Bronsted típica. A constante de proporcionalidade Rho que se obtém da equação é uma medida de sensibilidade da reação estudada relativamente à dissociação de ácido benzoico e seus derivados. O único pré-requisito é que a reação em questão envolva, de alguma forma, substratos que contenham anéis aromáticos substituídos nas posições meta e para. Iremos ver exemplos mais adiante, que irão deixar esse aspecto mais claro. Experimentalmente, o valor de Rho é obtido a partir de um gráfico de Hemet. Plotamos o logaritmo entre as constantes de velocidade de reação em função da constante de Hemet. A coordenada 0,0 aparece deslocada nos eixos que compõem o gráfico. Por definição, a constante de Hemet para o ácido benzoico é zero. Mas o valor do log no eixo y também será zero, visto que o referencial da constante de velocidade também é o substrato não substituído, independentemente de quem esse substrato seja ou de qual reação está sendo estudada. Logo, teremos o ponto referente a hidrogênio bem aqui, na coordenada 0,0. Para diferentes substituintes, diferentes constantes de velocidade são registradas, segundo um comportamento linear. Agora, fica evidente a natureza linear dessa correlação linear de energia livre. Do coeficiente angular do ajuste linear, obtemos o valor de Rho. Rho pode ter um valor negativo ou positivo, dependendo do sistema estudado. Mas quais são as implicações químicas diretas de ambos os gráficos? Um Rho negativo implica que o maior valor de constante de velocidade de reação foi observado para substituintes doadores de elétron. Correspondentemente, Rho é positivo para quando a maior velocidade de reação é observada com substituintes retiradores de elétron. Precisamos discutir com mais detalhes o significado do valor de Rho. Vamos imaginar que para cada uma das situações apresentadas a seguir, uma reação diferente está sendo estudada. A primeira possibilidade que podemos considerar é a de Rho ser igual a zero, o que significa que a reação em estudo não mostra efeito do substituinte. Em outras palavras, ter grupo metoxila ou nitro ligados ao anel aromático do substrato não faz diferença alguma na velocidade de reação. Se o valor de Rho é maior que zero e menor que 1, sabemos que a reação é menos sensível ao substituinte do que a dissociação de ácidos benzoicos. E não é só isso. Também podemos afirmar que carga negativa está sendo gerada no estado de transição da etapa determinante de velocidade da reação. Isso faz sentido? Certamente. Na medida em que carga negativa é gerada no estado de transição, um substituinte sacador de elétron facilita a formação do estado de transição, enquanto que um substituinte doador de elétron dificulta a formação do estado de transição. Isso leva a constantes de velocidade que são, respectivamente, maior e menor. De forma análoga, se o valor de Rho é menor que zero, mas maior do que menos 1, a reação também é menos sensível ao substituinte do que a dissociação de ácidos benzoicos. Só que, dessa vez, carga positiva está sendo gerada no estado de transição da etapa determinante de velocidade. Carga positiva que se forma mais facilmente com substituintes doadores de elétron, mas com mais dificuldade com substituintes retiradores de elétron. O que mais podemos esperar dessa relação? Se observarmos um valor de Rho maior do que 1 ou menor do que menos 1, podemos afirmar que a reação em estudo é mais sensível ao substituinte do que a dissociação de ácidos benzoicos, com carga negativa sendo gerada no estado de transição, ou carga positiva sendo gerada no estado de transição. Vamos repetir essa informação de outra forma, pois ela é uma consequência importante da equação de Hemet. Quando a quantidade de carga negativa aumenta durante a formação do estado de transição, envolvendo um substrato substituído, essa carga é desestabilizada por grupos doadores de elétron e estabilizada por grupos sacadores de elétron. E com isso, o valor de Rho é positivo. Já quando a quantidade de carga positiva aumenta durante a formação do estado de transição, essa carga é estabilizada por grupos doadores de elétron e desestabilizada por grupos sacadores de elétron, justificando o valor negativo de Rho. Finalmente, conseguimos apreciar como a equação de Hemet nos fornece evidências das cargas envolvidas no estado de transição da etapa determinante de velocidade de uma transformação. A equação de Hemet foi proposta para racionalizar como a velocidade de reação muda proporcionalmente à constante de Hemet. Mas esta também pode ser empregada para constantes de equilíbrio. Ou seja, nesse segundo formato, estamos interessados em entender qual a influência do efeito do substituinte em um equilíbrio ácido-base, seja ele qual for, em relação à dissociação de ácido benzoico e seus derivados. A equação de Hemet nos permite averiguar tanto aspectos cinéticos quanto termodinâmicos de transformações químicas. Deve ficar claro que todos os valores de Rho que serão apresentados a seguir foram determinados experimentalmente, correlacionando-se o logaritmo na base 10 da razão entre constantes de velocidade da reação com a constante σ de Hemet. Vamos começar com a hidrólise básica de um éster. No caso, é a reação de hidrólise básica de fenil acetato de etila, contendo diferentes substituintes no anel aromático, gerando fenil acetato e etanol. Lembrando que vimos o mecanismo de adição e eliminação de derivados de ácido carboxílico em meio básico no vídeo exatamente anterior a esse. Da etapa de adição, obtém-se o intermediário tetraedral, que elimina o grupo de partida para formar o produto de reação. Qual é a primeira informação que precisamos quando estudamos mecanismos de reação? Se por acaso respondemos que é a lei de velocidade, estamos corretos. A lei de velocidade para essa transformação, independentemente do substituinte, é de ordem global 2. O que vai mudar com o substituinte, a priori, é o valor da constante de velocidade, representada aqui por kx. Do gráfico de Hemet, obteve-se ρ igual a mais 0,82 para essa reação. Vamos ver como essa informação se relaciona ao mecanismo proposto para a transformação. A adição do nucleófilo ânion hidróxido leva ao intermediário tetraedral, que elimina ânion etóxido como grupo de partida. Há ainda uma última reação elementar, ácido-base, que torna irreversível a hidrólise de ésteres em meio básico. Considerando-se que a etapa determinante de velocidade é a etapa de adição, podemos observar que o estado de transição correspondente possui carga negativa surgindo no oxigênio pertencente à carbonila. A carga negativa no oxigênio do nucleófilo OH está diminuindo, é verdade. Mas o que importa é que carga negativa está aparecendo em um átomo que está ligado ao esqueleto principal do substrato, que contém os diferentes substituintes. Um grupo doador de elétron vai dificultar a formação desse estado de transição. Um grupo retirador de elétron, por sua vez, facilita a formação desse estado de transição. O valor positivo observado para Rho valida a proposta de que a etapa de adição é a determinante de velocidade e de que carga negativa está sendo gerada nesse caminho de reação. Vamos agora olhar a hidrólise básica de benzoatos de etila substituídos por diferentes grupos. Devemos notar que esses são ésteres etílicos do próprio ácido benzoico, que fornece a escala de sigma de Hemet. A lei de velocidade observada é equivalente à anterior, só que o valor de Rho para essa reação é de mais 2,51. Para um mesmo mecanismo, e assumindo que a adição é a etapa determinante de velocidade, vamos ter novamente um estado de transição no qual carga negativa está surgindo no oxigênio da carbonila ligada ao anel aromático. Mas agora há uma diferença. Essa carga negativa está mais próxima do sistema aromático substituído. O valor de Rho sendo positivo indica a presença de carga negativa e sendo bem maior do que 1 indica como essa reação é mais sensível ao efeito do substituinte do que a reação de referência de dissociação do ácido benzoico. Essa racionalização valida a nossa proposta de mecanismo para essa transformação. Vamos aproveitar esse exemplo e o anterior para fazermos mais uma consideração. Carga negativa surge em ambos, como indicado pelo valor positivo de Rho. E o fato da carga negativa estar mais próxima do anel aromático no estado de transição da direita faz com que essa reação seja mais sensível ao substituinte. Logo, justificando o valor de Rho bem maior do que 1. O efeito da proximidade do anel aromático pode ser percebido também com esses exemplos a seguir. Os valores de Rho, nesses casos, foram determinados para o equilíbrio de dissociação dessas espécies. No primeiro exemplo, Rho é igual a 1, pois este é o próprio ácido benzoico que define a escala de Hemet. À medida que o grupo carboxílico fica mais distante do anel aromático, a sensibilidade da reação ao efeito do substituinte diminui significativamente. Parte dessa sensibilidade é recuperada quando introduzimos um sistema conjugado que amplifica o efeito eletrônico do substituinte sobre a dissociação do ácido carboxílico. Vamos agora ver como o efeito do substituinte pode se manifestar quando o anel aromático pertence à espécie que atua como nucleófilo da reação de adição-eliminação. A formação dessa amida possui lei de velocidade equivalente às duas anteriores. O valor de Rho, nesse caso, é igual a menos 2,69. Primeiramente, desenhamos o mecanismo de adição-eliminação para a formação de amida. Como o valor observado para Rho justifica que a etapa de adição seja a determinante de velocidade? No estado de transição, temos carga positiva surgindo no nitrogênio da anilina. Se carga positiva surge, Rho é negativo. E visto que o valor de Rho é grande, podemos inferir que o efeito do substituinte é maior do que para a reação que define sigma de Hemet, uma vez que a carga positiva surge no átomo diretamente ligado ao anel aromático substituído, validando nossa proposta de mecanismo. Visto que já passaram aqui duas reações de hidrólise de éster em meio básico, vamos ver agora uma reação de esterificação em meio ácido, ácidos benzoicos substituídos sendo convertidos aos ésteres metíricos correspondentes sob catálise ácida. A lei de velocidade dessa reação possui esse formato e o valor de Rho é menos 0,09. Como isso dialoga com o mecanismo proposto para essa transformação? Primeiramente, precisamos desenhar o mecanismo para a formação desse éster em meio ácido, tal qual vimos no vídeo anterior. Se a etapa determinante de velocidade for novamente a etapa de adição, olhamos a estrutura de seu estado de transição. Apesar de carga positiva estar presente, essa apenas está sendo redistribuída no estado de transição, mas não há geração de carga positiva de fato, validando nossa proposta de mecanismo. A equação de Hemet ainda permite que uma correção seja feita nos casos em que ressonância direta ocorra entre o substituinte e cargas positiva ou negativa. Vejamos um exemplo disso usando a dissociação de fenol e seus derivados, com base nas constantes de dissociação dessas espécies em relação ao sigma de Hemet. Ao montar o gráfico de Hemet para a determinação do valor de Rho, foi observado que o comportamento inicialmente é linear, mas ele sofria um desvio de linearidade quando os substituintes fortemente sacadores de elétron foram utilizados. Tal fato foi interpretado como ocorrendo pela ressonância direta da carga negativa com o grupo sacador de elétron. Um exemplo emblemático disso é a destabilização de paranitrofenolato pela ressonância direta da carga negativa com o substituinte nitro. Para esses casos, precisamos usar um valor de sigma menos para contabilizar o efeito de ressonância direta. Não iremos ver como o valor de sigma menos é obtido. Basta apreciarmos que o valor de sigma menos é mais positivo como indicado nessa tabela para os substituintes nitrila e nitro. E quando podemos ter ressonância direta com carga positiva? Para essa reação tipicamente SN1, sabemos que a formação de um carbocátion está envolvida na etapa determinante de velocidade. Temos, portanto, um estado de transição no qual carga positiva surge diretamente no carbono. Para esses casos, precisamos usar os valores corrigidos de sigma mais, visto que substituintes doadores de elétron podem estabilizar a carga positiva diretamente por ressonância. Também não vamos ver como os valores de sigma mais são obtidos, mas podemos observar como estes valores são bem mais negativos do que o valor de sigma convencional, indicando que o efeito do substituinte doador de elétron é maior do que o esperado pela dissociação de derivados de ácido benzoico. Para fecharmos com chave de ouro, veremos alguns exemplos adicionais. Serão três reações. A primeira é uma transformação SN2 com ρ de menos 0,95. Será que carga positiva surge no estado de transição dessa reação de uma única etapa? Na verdade, não. Como a quantidade de carga negativa no nucleófilo diminui no curso da reação, isso é percebido como um valor de ρ também negativo. Ou seja, um valor negativo de ρ pode ser observado quando carga positiva surge no estado de transição ou quando carga negativa desaparece no estado de transição. Uma analogia semelhante pode ser feita para valores positivos de ρ. Nessa outra reação SN2, o valor de ρ é positivo, pois carga negativa surge no estado de transição no átomo ligado ao neoaromático. Mas um valor de ρ positivo também pode significar diminuição de carga positiva. Precisamos sempre tentar visualizar a estrutura provável do estado de transição para entender se a carga aumenta ou diminui em consonância com o sinal de ρ. Finalmente, para darmos um último exemplo, essa reação segue o mecanismo SN1, sendo que ela utiliza o mesmo substrato da reação anterior. Na ausência de um nucleófilo bom, não resta opção ao substrato que não seja formar um carbocátion na etapa determinante de velocidade, como indicado pelo valor bem negativo de ρ. Precisamos tomar cuidado, pois o valor absoluto de ρ não pode ser utilizado arbitrariamente como medida direta da quantidade de carga envolvida em um estado de transição. Ele indica apenas o quão sensível ao substituinte a reação é em relação à dissociação do ácido benzoico. Contudo, nesse caso, podemos comparar a segunda e terceira reações para relativizar a magnitude do valor de ρ e inferir a quantidade de cargas envolvidas no estado de transição das etapas lentas dessas transformações. A quantidade de carga positiva gerada no estado de transição que leva ao carbocátion da reação Sn1 certamente é bem maior do que a mera densidade de carga que aparece no estado de transição de reações Sn2. Antes de concluirmos esse vídeo envolvendo a equação de Hemet, cabe mencionar que existem diversas outras correlações lineares de energia livre. Todas buscam combinar dois ou mais efeitos de diferentes naturezas para termos mais informações a respeito do mecanismo de reação e para buscarmos uma melhor compreensão de transformações químicas. Concluindo, neste vídeo discutimos a respeito da correlação linear de energia livre denominada equação de Hemet. Com ela, podemos determinar quantitativamente a sensibilidade de uma reação ao efeito do substituinte, seja este de origem indutiva ou de ressonância. Conseguimos obter evidências da estrutura e das cargas envolvidas no estado de transição da etapa determinante de velocidade da transformação. Isso faz com que a equação de Hemet seja uma ferramenta poderosa para a determinação de muitos mecanismos de reações de naturezas diferentes. Nos vemos em um próximo vídeo. Até lá!